Imagine que você vive em um 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 Primeiro-Ministro Sankara gerou inúmeras manifestações de rua em Wagadougo e um levante armado pela sua libertação e a deposição de Odrago, liderado pelo então capitão Blaise Camparé, amigo e irmão de guerra de Sankara. O conflito armado arrastou-se até agosto de 1983, ano em que as forças de Camparé depuseram o Odrago e libertaram Sankara e se tornou presidente. Uma coisa interessante, as armas usadas para este golpe vieram nada mais nada menos da Líbia por intermédio de Mamar Gaddafi. Até aqui já são cinco golpes de Estado, mas este último é de extrema importância, pois foi a partir daqui que o povo começou a sentir o gosto de uma independência e ter um desenvolvimento econômico aceitável. Sankara se definia como marxista e realizou mudanças estruturais no país. Ele foi o responsável por alterar o nome de Alto Volta para Burkina Faso, expressão que significa terra dos homens honestos. E Sankara deu uma nova identidade ao país, erradicou a corrupção e aumentou o acesso à educação e à saúde. Mas apesar de todos esses avanços, alguns países como Togo, Costa do Marfim, França e Estados Unidos mostraram insatisfação contra o governo de Sankara. E pouco tempo depois surgiram conflitos internos e Sankara foi assassinado em 15 de outubro de 1987, num quadro de golpe de Estado e Blaise Camparé se tornou presidente. Certas pessoas dizem que Sankara foi assassinado pelo seu amigo e irmão de guerra, Blaise Camparé, e outros responsabilizam os serviços secretos da França e da CIA. Em 1991, Blaise Camparé promulgou uma nova Constituição e no ano de 2009, o presidente Blaise Camparé completou 22 anos na liderança nacional, sendo este o mais longo período de estabilidade política do país, que só foi ameaçada no evento do assassinato do jornalista Norberto Zongo. E passado 27 anos na presidência, Camparé não queria mais sair do poder e quis mudar novamente a Constituição para ser presidente vitalício. Este ato gerou mobilização nacional, suicidando protestos conduzidos pelo então formado Coletif, um grupo de organizações sociais, e Camparé foi deposto em outubro de 2014 e foi se refugiar na costa de Marfim. No entanto, após a queda de Blaise Camparé, a luta pelo poder começou e nesse período, desde outubro de 2014 a 2015, o país teve três presidentes interinos seguidos de vários conflitos e golpes militares. E só teve fim quando Rothmark Christian Cabaré foi eleito presidente em 29 de dezembro de 2015 e em 6 de janeiro de 2016, escolheu para primeiro-ministro Paulo Caba Tieba. E foi neste período que começaram a surgir ataques terroristas no país, começando na capital do país, o Agadubo, e causou 30 mortos e 150 feridos. No entanto, o terrorismo se tornou um problema recorrente e se alastrou rapidamente para as zonas rurais, alimentando deslocamentos em massa e violência intercomunitária. Estes terroristas jihadistas já mataram cerca de 7 mil pessoas em 6 anos e desalojou mais de 6 milhões de pessoas. Além dos atentados na capital, tornaram-se irregulares a tomada de reféns pelos terroristas. Además, as tensões étnicas e represálias por ataques jihadistas resultaram em violência adicional, cujo caso emblemático foi o massacre de Yurgo, que matou 132 pessoas, sendo este o mais mortífero do país. No entanto, somente em 2021 houveram cerca de 2 mil incidentes violentos em Burkina Faso. E em novembro de 2021, 53 policiais foram mortos em um ataque terrorista e este incidente causou ondas de choque em todo o país, levando a população a pedir a renúncia de Caboret. Porque este evento criou desconfiança entre as hierarquias militares e a população. No entanto, muitos burkinabis estavam frustrados com a gestão política de Caboret, que era regularmente abusado de corrupção e nepotismo. Sendo assim, uma série de protestos em massa desencadeados por uma falta de confiança no governo, levou os militares a assumirem o poder em 24 de janeiro de 2022. Contabilizando, até então o país já teve sete golpes de Estado, mas este último ocorre em um momento em que o grupo radical de jihadistas ganha força no país. A questão que não quer calar é, o que será de Burkina Faso em torno desses golpes? Uma das coisas mais estranhas e difíceis de perceber é de que sempre que há um golpe de Estado pelos militares, a população fica feliz e satisfeita, apesar das suas perdas. E eu acho essa atitude como masoquista, ou melhor, sentem prazer no seu próprio sofrimento. Então, o que você acha destes golpes? Deixe nos comentários a sua opinião e caso queira que a gente aborde um tema específico com antecedência, faça sua sugestão nos comentários. E você que veio parar aqui de paraquedas, não faça isso mais. Deixe aquele forte soco de like, se inscreva no canal e a gente vai ficar sempre ligados. É isso mesmo, eu te vejo no próximo vídeo e... Peace!